Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lista negra dos bancos, do Banco Central. Como se livrar da lista negra, desse pesadelo que nos consome dia a dia. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, tudo bom com vocês? Muitos inscritos do canal vêm me perguntando, Leandro, sobre a lista negra. O ano passado nós fizemos um vídeo mostrando sobre a lista negra dos bancos. Hoje eu irei atualizá-los referente a este assunto. Vamos lá então falar da lista negra dos bancos. Gente, o que acontece com a lista negra? Como que isso procede? Bem, segundo a Associação dos Bancos, eles falam que desconhece tal lista negra. Porém, muitos inscritos, muitas pessoas que já estão com restrição interna com a instituição, alegam não conseguir crédito tendo o seu nome limpo, nunca tem ido para o SPC pela instituição no caso, tem um score bom e mesmo assim quando ele vai lá o gerente ou atendente fala que tem uma restrição que não pode ser liberado limites na conta. Em sua grande maioria, isso acontece por quê? Vamos supor que uma pessoa no passado ficou devendo na instituição financeira 5 mil reais. Esse 5 mil reais passou-se 6 anos, a pessoa não pagou, o nome dela saiu dos órgãos de proteção ao crédito, o SPC, o Serasa, do Boa Vista, e o nome dela ficou limpo, teoricamente, na praça. Porém, dentro da instituição financeira que você ficou devendo aqueles 5 mil, que com juros foi para 20 mil reais, você jamais pagaria realmente esse valor. Os 5 mil até iria pagar, mas os 20 com juros que foi passando o tempo, não. Bancos nada, bobo, o que eles fazem? Vendem a carteira da sua dívida que tinha com eles para empresas de cobrança. Tem várias no Brasil. Tem nomes aí, até falar chega, né? E aí o pessoal recebe a ligação, achando que já estava quitado, e aí a pessoa cobra e fala, olha, eu sou da empresa Recovery, né? E você está devendo para o Banco X, e hoje eu estou com uma promoção com 90% de desconto para você pagar. Se o seu nome estiver no SPC, eu tiro o seu nome no SPC também, mediante o pagamento da primeira parcela, ou o pagamento à vista. Então, de 5 mil reais, que ele fala que estava em 20, para poder te convencer, estava em 20 mil, ele faz por mil reais para não perder tudo, né? E você fica contente, porque ele vai liquidar aquela dívida com a instituição financeira, por mil reais, você vai e paga, né? Quando ele manda para o banco para dar baixa na sua dívida com a instituição, o banco vai lá, dá baixa e, em sua grande maioria, coloca uma restrição interna, né? Coloca a restrição interna, por quê? Porque você pagou aquela dívida que devia de 20 mil reais, com os juros e tudo, por mil reais, né? Se ele tirasse os juros, você pagaria os 5 mil, mas você pagou os mil, né? Então o banco vai e coloca uma trava, para quê? Para você nunca mais conseguir crédito com a instituição financeira, com o grupo daquela instituição, tá? Então funciona mais ou menos assim, com muitas pessoas. Tem um outro ponto. Quando o banco fala assim para você também, ou a empresa de cobrança fala para você, você deve 20 mil, eu consigo bater os juros para você, eu isento os juros, tá? E você deve 5 mil e eu parcelo 5 mil para você em 12 vezes, vai dando tanto, tanto, tanto. E aí vai para 6, 7 mil reais com os juros, o novo parcelamento dos 5 que você fez, tá? E aí, neste caso, não fica com restrição interna, por quê? Mesmo que passou 5, 6 anos, você está quitando, você está honrando o pagamento do valor principal que você pegou lá atrás, tá? Então, neste caso, não fica com restrição interna e seu nome não fica na lista negra, tá? Aqui no vídeo, eu já fiz vários, né? Falando sobre este assunto. Então, nós temos vários vídeos aqui, numa série de list, nós temos uma série de vídeos, nós temos uma série de vídeos da playlist do canal, que vocês estão vendo, que fala tudo sobre dívidas, tá? Então, é bom vocês darem uma olhadinha sobre isso também. Temos uma playlist de score, que ajuda vocês também, tá? E aí, neste caso, você pagou, tá? Você pagou a dívida, você vai pedir uma carta de anuência, que é uma carta de quitação, para essa empresa. Essa empresa vai disponibilizar para você e você vai e quita a dívida, né? E você vai no banco, leva essa carta, caso você queira, leva essa carta no banco e mostra que você quitou, só para se garantir. Geralmente, a empresa de cobrança já encaminha, tá? E aí, o banco vai quitar essa dívida lá com eles e dentro de alguns meses você pode voltar a comprar. Se você não quiser levar a carta para o banco, não precisa também. Você guarda ela com você, tá? E quando você for abrir a conta desse banco novamente, e ele falar que tem uma restrição interna, você fala, não, eu quitei, tá aqui, eu quitei tudo. E não peguei desconto no valor principal. Eu peguei desconto nos juros, tá? No principal eu não peguei. O gerente tem autonomia de aprovar a conta para você e mandar para a mesa de crédito, mandar para a central de entendimento deles, para aprovação de crédito também, tá? Ou seja, qual for a instituição, tá certo? Então, a lista negra nada mais é que colocar você em uma restrição interna, colocar você em uma advertência. Porém, eu não sou advogado, não sou nada, existe várias defesas que você pode fazer contra isso. A lei do consumidor é contra bloquear um cliente que pagou a dívida, não dá mais crédito por penalidade, não pode penalizar cliente. Os advogados podem entrar com uma ação pedindo a retirar o bloqueio interno da instituição, isso pode acontecer. Pode entrar em uma pequenas causas. Então, tem várias formas de você conseguir se livrar disso. Você tem também o site do Procon, você tem aí o reclame aqui, você também tem o site do consumidor.gov.br, que você pode fazer sua denúncia lá também. Você pode reclamar no Banco Central também, fazer sua denúncia lá também. Você tem várias opções de conseguir fazer as suas reclamações, pedir para que isso seja retirado. Então, a lista negra nada mais é que colocar você em uma penalidade por você ter pago a dívida com atraso, por você ter colocado a instituição em risco também, por você não ter pago a dívida e você ter deixado caducar a dívida. Então, tudo isso aí pode causar a lista negra. Tem também aqueles casos mais profundos de pessoas que sabotam o sistema para ganhar milhas, para poder movimentar a conta, para ganhar mais dinheiro. Então, aquelas pessoas que também movimentam contas falsas para conseguir ganhar na loteria e ganhar dinheiro fácil, esses também entram na lista negra. O banco manda carta falando que, por desinteresse comercial, estamos encerrando a conta desses clientes. E nunca mais as pessoas conseguirão abrir a conta por desinteresse comercial, porque lá atrás já tem uma restrição interna dentro da lista negra dessas instituições. Certo? Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês como fazer para sair da lista negra e como vocês entenderem e como entender o porquê da lista negra. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à lista negra aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Só lembrando, o único canal no Brasil que fala tudo, tudo mesmo, com propriedade ainda por cima, hein? Cartões de Crédito, investimentos e conta corrente, tudo no mundo financeiro, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, chegando a 200 mil inscritos, mais de 14 milhões de visualizações. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!